Guanambi é minha terra, meu orgulho, meu amor Minha beija-flor, cada dia mais bonita Nossa gente participa de um futuro ainda melhor Minha Guanambi, tá feliz no buro certo O vento soprando a favor Vamos em frente a todo vapor Prefeitura trabalhando, com pé e força pra seguir em paz Garantindo hoje, acreditando no amanhã O trabalho que era bom, agora tá bom demais No coração, temos a força pra seguir em paz Garantindo hoje, acreditando no amanhã O trabalho que era bom, agora tá bom demais Garantindo hoje, acreditando no amanhã O trabalho que era bom, agora tá bom demais Mas garantindo hoje é crédito